Ouvir dizer Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém Pra me abraçar e dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar De todo o amor que em mim ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar, mas você não soube ouvir Tentei voltar Pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Bem mais que a mim Ouvir dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém Pra me abraçar e dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar Vi todo o amor que em mim ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar, mas você não soube ouvir Tentei admitir Tentei voltar E pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Bem mais que a mim Bem mais que a mim Mais que a mim Bem mais que a mim Tentei voltar Tentei voltar E avante Tentei voltar Amém. Amém. Sinceramente, você tentou dizer da paz, com tantas frases tão banais, que eu te faria feliz. Enquanto eu me enganei, dizendo ao mundo que te amei, você nem quis ouvir. Hoje senti que é bem melhor, darmos as costas pro pior, que está bem perto. Você vai ter que compreender, é assim mesmo que vai ser, errado ou certo. Assim como você, vai abrir mão do que passou, tudo que ouve vai esquecer, nem vai lembrar sequer quem sou. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer, para viver em paz. Hoje senti que é bem melhor, não haver nada entre nós, daqui pra frente. Assim como você, vai abrir mão do que passou, tudo que ouve vai esquecer, nem vai lembrar sequer. Assim como você, vai lembrar sequer quem sou. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer, para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer, para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer, para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer, para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer, para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer, para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer, para viver em paz. Elas por elas decidi, vai ser preciso te esquecer. E aí